Do nosso comentarista Dídimo de Castro, que estava lá ontem, vendo o Autos vencer o Santa Cruz. Boa tarde, Dídimo! Boa tarde, Herbito Henrique, torcida Piauiense. E Autos conquistou ontem um resultado expressivo diante do Santa Cruz e numa dramática cobrança de pênaltis. O time Piauiense, no primeiro tempo do jogo no estádio de Dorpo Monteiro, esteve muito mal. O Santa Cruz dominou as ações, fez 2x0, desperdiçou oportunidades para aumentar o placar e, no segundo tempo, uma mudança absolutamente enorme no comportamento do time Piauiense. No intervalo, com certeza, o técnico Flávio Araújo tomou as providências necessárias, mexeu com o time, o Autos partiu no segundo tempo em busca de um bom resultado, foi o dominador durante maior parte do segundo tempo e alcançou o resultado de 2x2. O técnico, além da motivação, certamente que determinou diante dos seus jogadores, fez as substituições que deram certo. E o empate de 2x2 refletiu bem o que foi o jogo da pré-copa do Nordeste. Decisão nos pênaltis. E aí, nós tivemos um festival de cobranças perfeitas. Foram mais de 20 cobranças para os dois times, até que Autos venceu a parada e está classificado para a segunda rodada da pré-copa do Nordeste. O time Piauiense conquistou, sim, um resultado, eu repito, expressivo, porque foi diante de um clube famoso, tradicional, como é o Santa Cruz da capital perna-bucana e agora fatura uma cota extra e vai decidir em mais um jogo que deverá ser em Teresina a sua passagem para a fase de grupos da Copa dos Clássicos deste ano.